Amor! Cheguei! Você falou que ela não ia vir hoje! Mas ela também me falou isso! Nossa, você veio em cada rascada! Vida, é você que tá na porta! Meu bem, eu tô indo! Calma, tá? Eu mal entrei! Já vi que você não colocou comida pros cachorros e nem rego as plantas! É, pois é, eu andei ocupado, né? Mas acabando o quê, eu vou colocar assim! Tentas conseguir respirar! Vida, anda logo! Não, deixa que eu vou subir! Já tô entrando! Não, não, não! Calma, calma! Tô organizando aqui a cama, tô organizando o baú! Cê espera aí, tá? Calma, meu bem! Você não nasceu prematuro, ué? Não, paixão! Não, paixão! É uma surpresa, calma! Rodrigo, eu não gosto de surpresa! Ah, essa você vai gostar! Calma, meu bem, calma! Pode vir! Ei! Oi, meu amor, tudo bom? Tudo bem? Tô bem, tô bem! Ai, deixa eu guardar aqui, né? Não, não, pera! Ah, não, Rodrigo! Eu arrumei a cama aqui! Ah, não! Você falou que arrumou o baú, não arrumou nada! Eu arrumei a cama... Não, mas é porque eu tirei e coloquei de volta, né? Na ordem que tava, pra não ficar bagunçado! Tá muito suado! Ah, meu bem, eu tava arrumando baú, né? Tinha muita tranqueira aí, aí foi assim, tirar e colocar, tirar e colocar, né? Um monte de coisa, né? Essa mala mexeu! O quê? Rodrigo, essa mala mexeu! Rita, olha pra minha cara! Uma mala mexendo! Você tá muito nervoso! Não, eu não tô nervoso, não! É projeção, mamãe! Olha, senta aqui! Senta! Vou fazer uma massagem em você! Pra você ficar tranquila! Isso! É o trabalho, né? Preocupação! Ó, já levei as crianças pro colégio! Já tá tudo de bom! É! Não, só relaxa aqui, ó! Isso aqui pra trabalhar a sua cervical! E a Janete? Ela que leva! Cadê ela? É, não! Ela tá de folga hoje! Aí... Se sente melhor agora, né? Tá bom! Rodrigo! Essa mala mexeu de novo! Eu não tô doida! Meu bem! Vai tomar um banho! Porque você tá tonta já! Você tá estressada! Coisa da sua cabeça! A gente arruma um terapeuta pra você! A gente vai investigar isso daí, tá? Vai lá! Vai tomar um banho! Isso, isso! Não, não! Vai! Toma um banho! É porque eu tô atrasado, tá? Eu vou viajar! Eu vou ter uma reunião! Você pode tomar um banho! Não, calma! Fica de boa! Relaxada, tá? É! Pera! Isso! Atrasado, tá, meu bem? Rodrigo! Que que é isso no seu pescoço? O quê? Não é nada! E por que você tá tampando isso? Não é nada, Rodrigo? Isso é um chupão! Não, meu bem! Não tem chupão nenhum, não! Rodrigo, eu sei muito bem o que é um chupão! E esse não fui eu que fiz! Eu bati aqui na quina do bala! Que isso aqui? Eu não acredito! Eu sabia que tinha alguém nessa mala! Janete! Olha, patroa! Janete, sai dessa mala! Eu não acredito, Janete! Eu saí da minha casa pra trabalhar! Deixei a minha casa na sua responsabilidade! Não, patroa! Não é isso! Dos meus filhos! E você vai cuidar logo do Rodrigo! Do meu esposo! Não é isso que você tá pensando não, patroa! Janete, sai da minha frente! Ô, meu bem, eu errei! Nem passe suas palavras comigo, Rodrigo! Eu não quero saber! Meu bem, eu nem sei o que passou pela minha cabeça! Rodrigo, eu quero que você vá embora! Eu... Rodrigo! Meu bem, todo mundo erra! Agora que a gente já colocou as coisas... Não! Eu não quero saber! Agora que a gente já colocou as coisas na mesa... Vai embora! A gente vai organizar tudo que o Mano fez com baú! Eu não quero saber! Rodrigo, vai embora! Rodrigo! Eu não quero saber! Já te dei várias! Somos daqui! Rodrigo, vai embora! Cafajeste! Que que é isso? Cafajeste! Cachorro, cretino! Vai embora da minha casa! Meu bem, eu não quis fazer isso, meu bem! Eu juro... Eu quero saber! Vai embora! Não acredito que eu confio em você! De novo! Vou procurar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.